Nave o negreiro, do mar flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Nave o negreiro, do mar flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Nave o negreiro, do mar flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Nave o negreiro, do mar flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Nave o negreiro, do mar flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Nave o negreiro, do mar flutuante.